com 30 mil pessoas em direto, então podemos iniciar a nossa live, já temos 31 pessoas em direto neste momento, temos 31 pessoas que estão em direto nessa live, já estamos com 32 mil pessoas, então, bom, já podemos começar, 33 mil pessoas em direto, já podemos iniciar, e vou pedir aos que já estão também em direto, estas 33 mil pessoas para que façam partilha, para que convidem aos outros para se ligarem a esta live. Bom, meus irmãos, uma live hoje muito curta, primeiro agradecer a Deus por estar no controle de todas as coisas e de ter uma luz perfeita direcionada para Moçambique, porque haverá luz em Moçambique, e Moçambique vai ser uma grande nação. Estamos agora a passar momentos difíceis, momentos complicados, anos, mas Moçambique será uma grande nação. Há aquilo que a gente sempre disse ao longo de toda a campanha, que queremos que Moçambique passe das três nações mais pobres do mundo para as 50, para as 70 nações mais prósperas do mundo. E isso vai acontecer, isso é irreversível, e não há nada que vai fazer com que o nosso país não alcance esses patamares. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 14, é o segundo dia da quarta etapa, da primeira fase da quarta etapa. São três dias, portanto, dia 13, que era quarta-feira ontem, hoje, dia 14 e amanhã, dia 15 de novembro. Tanto as manifestações a nível nacional, nas capitais provinciais, nas fronteiras, nos portos. O que é que posso dizer sobre isso? Naturalmente que houve muitas ameaças, houve uma conferência de imprensa do Comandante-Geral da Polícia a ameaçar o povo, a ameaçar a população, ameaçar os manifestantes, a obrigar com que as atividades voltassem ao normal, que não voltaram, a obrigar que as crianças fossem para as escolas fazer os exames, quando a escola da polícia adia os exames, portanto, a própria polícia adia os exames da sua escola, mas obriga os civis a irem para a rua, a irem para os exames, para irem para a situação de risco. E, como vocês sabem, nós tivemos, ainda na terceira fase, um caso, penso que foi em Macandane, em que uma criança foi alvejada mortalmente, justamente por um agente da polícia. Tanto é essa a questão que nós temos, temos uma polícia que ela própria não se segura em fazer exames nesse período, mas obriga os civis a fazer os exames. E também tivemos pronunciamentos de várias pessoas ligadas ao poder e, graças a Deus, ficou claro para todo mundo que muitas das pessoas que falaram, incluindo o próprio porta-voz do Partido Frelim, são pessoas que têm negócios ligados à área dos recursos naturais, à área dos recursos minerais, portanto, têm negócios que têm a ver com a riqueza de todos nós e o que eles querem defender ou não querem defender o povo. Também vamos ter, penso que ainda, provavelmente neste domingo, há uma conferência da SADEC que está marcada para ver a questão da segurança a nível da região e também a questão de Moçambique, as manifestações de Moçambique. Ao nível da Europa, praticamente todos os parlamentos europeus, portanto, praticamente toda a comunidade internacional abordou a questão de Moçambique e, felizmente, há uma tendência de abordar a questão de Moçambique, não como simples vândalos que estão se manifestando, mas como uma questão de direitos humanos, como uma questão que tem a ver com a justiça para a própria população. Então, meus irmãos, o que é que nós temos? Nós temos, neste momento, tenho ouvido algumas pessoas a dizer que não, em alguns locais as manifestações não estão com a devida intensidade, mas eu penso que nos locais estratégicos onde nós queríamos nos manifestar, penso que foi mais do que um sucesso. Eu tenho que agradecer profundamente aos manifestantes, tenho que agradecer profundamente ao povo moçambicano que aderiu, que aderiu a este chamamento que, na verdade, já não é um chamamento porque o Venâncio está a reivindicar, perdão, porque o Venâncio está a reivindicar vitória eleitoral, porque o Podemos está a reivindicar vitória eleitoral, mas é um chamamento porque chegou a hora dos moçambicanos colocarem ordem no país. Chegou a hora dos moçambicanos organizarem o país. Isso é normal. Quando nós temos um movimento desta natureza, estamos praticamente, desde o dia 21 de outubro, praticamente em manifestações. Hoje já estamos a dia 14, portanto, vamos lá dizer que nós estamos a 25 dias, vamos dizer assim, quase 25 dias que nós estamos em manifestação, nós estamos a mostrar repúdio a esta situação em que o Moçambique se encontra. Ao roubo eleitoral, à injustiça eleitoral, mas também à miséria em que o povo foi colocado em Moçambique. A nossa mensagem já passou, tanto a nível nacional como a nível internacional. As manifestações pela primeira vez, depois da independência, nós tivemos manifestações praticamente em toda a diáspora. Tivemos manifestações em Portugal, tivemos manifestações em Luxemburgo, em Bruxelas, em Paris. Tivemos manifestações nos Estados Unidos da América, pela primeira vez aconteceu agora. Tivemos manifestações na África do Sul, tivemos na França, tivemos na Itália, tivemos na Alemanha. Praticamente tivemos em toda a diáspora, tivemos manifestações que têm a ver com a nossa mensagem fundamental, que é parar de assassinar o povo moçambicano, que é a reposição da verdade eleitoral. Este aqui é o nosso objetivo fundamental, que é uma manifestação contra os raptos, contra os sequestros, que é uma manifestação contra a miséria em que o povo se encontra. Portanto, esta mensagem foi passada, esta mensagem foi acatada. E coisa curiosa, o comandante-geral da polícia apareceu a dizer que já basta, basta de manifestações. Mas uma coisa curiosa é que ele ainda não disse se já basta de raptos, ele ainda não disse se já basta de sequestros, ele ainda não disse se já basta de crimes contra o povo, ele ainda não disse se já basta de corrupção, ele ainda não disse se já basta das dívidas ocultas, ele ainda não diz se já basta de desvio de fundos públicos, só o que está acontecendo, ele ainda não disse se já basta de usurpação de terra do povo, ele ainda não disse se já basta de terrorismo. Aliás, em relação ao terrorismo, este mesmo comandante havia dito, já passam mais de sete anos, que ia dar cerca de três meses a um ano para que os terroristas se entregassem, se rendessem. Hoje, passam sete anos, ainda continuamos com o problema do terrorismo no Cabo Delgado. Hoje, passam mais de onze anos, continuamos com raptos, continuamos com sequestros que apoquentam a nossa sociedade e esse basta do comandante-geral da polícia nunca se fez sentir. Nós estamos há trinta anos em Moçambique, todos os ciclos eleitorais há roubo, há fraude eleitoral, há burla, mas também nunca se diz já basta das burlas, nunca se diz que já basta do roubo eleitoral, nunca se diz, já basta da injustiça eleitoral. Portanto, meus irmãos, chegou a altura de cada um de nós acordar, cada um de nós tomar consciência de que este é o momento crucial para a gente colocar o nosso país nos carris. Vai haver ainda este ano, este mês, as informações que eu tenho, vai haver uma grande conferência internacional em Moçambique. Vão estar bancários em Moçambique, vão estar investidores, vão estar grandes, digamos assim, indústrias, representantes da indústria administrativa no mundo que vem debater em Moçambique uma conferência específica sobre o gás. Como vocês sabem, Moçambique agora tem a quarta maior reserva do mundo do gás. Então, é isto que nós temos que refletir, é isto que nós temos que pensar. Então, o nosso país já está no mapa internacional da exploração do gás. Provavelmente, diz-se que o Moçambique, nos próximos 5 anos, 10 anos, vai competir com o Catar, se não ultrapassar o Catar. Moçambique, nos próximos 5, 10 anos, vai competir com a África do Sul na exploração do ouro, se não ultrapassar a África do Sul. Portanto, meus irmãos, tem aqui este quadro todo, desta riqueza enorme em Moçambique, vai ser debatida uma conferência internacional sobre os recursos dos moçambicanos, sobre os nossos próprios recursos. E o povo está na rua, porque o povo está na miséria, o povo não tem escola, o povo não tem saúde, o povo não tem estradas, o povo não tem segurança, o povo está sendo roubado, o povo não pode se expressar livremente. É nestas condições que vai haver uma conferência internacional sobre o gás em Moçambique. É nestas condições que Moçambique está a ficar no mapa dos países com a maior riqueza no mundo. Então, meus irmãos, esta é a hora que chegou para nós, moçambicanos, dizermos o que é que nós realmente queremos. Para nós, moçambicanos, dizermos, afinal de contas, que tipo de país é que nós queremos nos próximos tempos. Um país em que uma pequena elite vai continuar a fazer os contratos do gás que vem aí, vai continuar a fazer os contratos com ouro, com petróleo, vai continuar a explorar as nossas madeiras, né? Estão a dizimar as madeiras. Moçambique, provavelmente, vai ficar no deserto daqui a 10 anos. Então, é isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Então, nós temos que refletir nisto. E isso, também, é uma chamada de atenção que eu faço a todos os moçambicanos. Estas manifestações não são de marginais. Estas manifestações não são de jovens vândalos, marginais. Estas manifestações, como dizia uma comentadora, é de jovens marginalizados. Estas manifestações é para o povo marginalizado. Estas manifestações é para um país que foi, não de vândalos, mas um país que foi vandalizado. E ainda vamos continuar a ser vandalizados nos próximos tempos. Vamos ser como a Guiné Equatorial, vamos ser como uma República Democrática do Congo, com riquezas imensas, mas uma população miserada, uma população pobre, uma população na miséria completa. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. E vem aí. Vem aí agora. Mais investimentos. Grandes bancos, grandes investidores, grande indústria extrativa. Vem fazer conferência. Com o quê? Com este mesmo governo. Este governo que rouba eleições, que mata, já matou agora, cerca de 70 pessoas, aquilo que é informação que me chega, 70 pessoas mortas só porque querem manter o seu poder. E são estes que vão assinar agora novos contratos de gás, de petróleo. Por quantos anos? Por mais de 50 anos. Mais de 70 anos. A nossa própria riqueza. O nosso próprio país. A ser alienado. A ser vendido. Aos pedaços. A enfatias. É isto que nós queremos. Então, compreendam que essas manifestações não são manifestações apenas porque o Governâncio as convocou. Não são manifestações porque apenas o Podemos quer estar a reclamar agora uma vitória eleitoral. Não. São manifestações porque o nosso país deve entrar nos carrinhos. O nosso país deve ser salvo. O nosso país deve ser organizado. Olhe para as outras nações. Olhe para um país como Catar. Olhe para um país para os Emiratos Árabes Unidos. Olhe, por exemplo, como a Arábia Saudita. Países que não têm muita coisa. Têm um pouco de petróleo. Têm um pouco de gás. Têm um bocadinho, se calhar, de algum outro recurso para além disso. Mas estão fazendo coisas extraordinárias. São países que a educação é gratuita. São países que a saúde é gratuita. São países com um nível de infraestruturas incríveis. São países que a sua população praticamente não existe mendigos. Não existem pobres. Não existem miseráveis. Usaram a sua própria riqueza. Usaram muito bem o petróleo que têm. Usaram muito bem o gás que têm para desenvolver o país e para desenvolver a sua própria população. Moçambique. Nós, moçambicanos, estamos em condições de fazer isso com o nosso próprio país? Que tipo de país é que nós queremos? Isso é uma reflexão para todos nós. Essa é uma reflexão para todos nós. Porque alguns pensam que essas eleições, essas manifestações, são de um certo grupo. E há grupos que estão alheios. Não. É o país inteiro que está uma miséria. É o país inteiro que está atrasado. É o país inteiro que está empobrecido. É o país inteiro que está vandalizado. É o país inteiro que está usurpado. É o país inteiro que está hipotecado. E vamos nós fazer parte de uma geração que, pura e simplesmente, como a OJM agora aparece, a dizer que o Venâncio é isto, a chamar todo tipo de nome de o Venâncio. É essa geração que vai fazer história. É essa geração amanhã. Daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os jovens que foram a nascer nessa altura vão dizer que surgiu uma grande geração, como é essa geração da OJM, que, pura e simplesmente, está conformada com o roubo, está conformada com a corrupção, está conformada com um país alienado, está conformada com um país que está sendo vendido na praça pública internacional. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos, meus irmãos? A gente diz, é isso que nós queremos? Então, você quando fica em casa, você quando não adere, você quando diz que essas manifestações não fazem parte daquilo que são os teus interesses, estamos a dizer que estamos a alienar um país, estamos a vender um país. É um país que está sendo, neste momento, dividido aos poucos, como se fossem pequenos pedaços, que são vendidos no mercado internacional. É isso que nós queremos? Então, meus irmãos, Ficamos firmes. Estes dois dias foram, na minha opinião, muito bons. Amanhã é o terceiro e último dia das manifestações, da primeira fase, da quarta etapa. Eu gostaria, queria pedir um apelo, que a gente esteja em massa, em peso, na rua, que a gente esteja em massa, em peso, nas estas manifestações, que dizem respeito a todos nós. Queria apelar também à comunidade empresarial, que nós já apresentámos aqui, que o que está acontecendo com a comunidade empresarial em Moçambique não é propriamente um país normal. Estão chantageados, sequestrados, raptados, estão ameaçados constantemente, são obrigados por um partido, ou contribuíram por um partido. Não é investimento em Moçambique, porque o grande investimento foge de Moçambique, porque é um partido que está sempre a pedir percentagens, está sempre a pedir luvas, está sempre a pedir nyongas, está sempre a pedir 5%, 10%, quando não investem nada. Então, tudo isto é um pacote que nós estamos a dizer, que estas manifestações englobam tudo isto. Estas manifestações, quer um país santo, quer um país sadio, quer um país saudável para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Então, queria convocar a todos nós, em março, amanhã, sexta-feira, vamos fechar em grande o nosso terceiro dia da primeira fase, da quarta etapa das manifestações, que é levantar o ânimo de todas as atitudes. Jovens, este país é nosso, e você que está aí é que deve salvar o teu país. Você que está aí é que deve direcionar o seu país para a prosperidade, deve salvar o seu país, deve tirar o seu país da miséria, deve tirar o seu país das algemas, das correntes, neste momento, que estão amarradas por causa de um partido. Há um partido que ficou 50 anos só a desgraçar o país, a destruir o país. Então, tudo depende de nós. Tudo depende de você jovem que está a ver esta live, de você jovem que neste momento está dividido. está dividido se participa nas manifestações ou se não participa. É nossa responsabilidade histórica. É nossa responsabilidade histórica. É nos anos 60, quando Samora Macheli, Eduardo Molhan, Afonso Giacama, Márcia Angaíza, quando Maticinha, Joaquim Gissaro, Armando Guibuza, ainda jovens, também foram-se juntar à luta, foram chamados de quê? De loucos? Foram chamados de quê? De turras. Havia um termo que chamava-se na Fralimo, eram turras. Turras quer dizer terroristas. Eram chamados de turras, eram chamados de malucos, mas eles foram acreditar, libertaram o país, trouxeram independência. Hoje, são heróis. Então, mas, irmãos, é assim mesmo. Hoje, são chamados jovens de vândalos, são chamados de todo tipo de nomes, manipuladores, mentirosos, para ir fora, esses nomes, já ouvi aí, digamos, esquizofrênicos, a chamar, mas, a verdade é uma, é que amanhã, a geração de amanhã vai se lembrar da nossa geração, vai dizer que houve uma geração que lutou por Moçambique, houve uma geração que arriscou tudo para que esse Moçambique tivesse uma nova etapa, uma nova era, um novo rumo. Ok? O futuro da amanhã depende muito do que nós estamos fazendo hoje no presente. Qual é o legado que nós queremos deixar? Queremos deixar a realidade de pessoas que estiveram alheias, estiveram à vontade que não lhes dizia nada ao que está a acontecer? É assim que amanhã, é assim que a próxima geração tem que se lembrar de nós? Estamos a correr riscos? Sim, estamos. Estamos a ser baleados? Sim, estamos. Estamos a ser mortos? Sim, estamos. Estamos a ser perseguidos? Sim, estamos. Estamos a ser presos? Sim, estamos. Não restam dúvidas de que há todos estes riscos, mas não há vitória, não existe prosperidade que não passe por riscos. Então, meus irmãos, amanhã queria convocar em massa todo o país do Rovuma a Maputo para nos manifestarmos nas capitais provinciais, para nos manifestarmos nas fronteiras, para nos manifestarmos nos portos. E hoje foi um dia de grande sucesso. Acredito que amanhã será de um sucesso ainda muito maior. depois peço a todos agora quero aproveitar há muitas opiniões há muitas ideias peço a todos para que mandem no PVT o que você pensa de que pode ser a segunda fase da quarta etapa das manifestações? Qual é a sua ideia? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua sugestão? Também pode mandar para o meu e-mail que é venamolhan arroba de e-mail você pode mandar para esse e-mail qual é a sua ideia? Vamos ter aí dois, três, quatro dias para refletirmos todos nós todo o Moçambique. Enquanto decorre a conferência da SADEC que é a conferência dos chefes do Estado nós moçambicanos também vamos fazer a nossa conferência de reflexão durante o final de semana a nossa conferência de reflexão que tipo de país é que nós queremos? Tenho ouvido algumas pessoas dizer ah, está a faltar gente para liderar jovem você que viu que há falta de gente para liderar no teu bairro no teu distrito você que é o líder a pátria está a chamar por si o líder é você o líder é você que identificou que há ausência de liderança significa que você próprio é que está sendo chamado para ser líder não é verdade? Então vamos ter aí alguns dias uns três dias também depois da manhã amanhã tem que ser um grande dia temos que fechar em grande com a nossa pressão para depois refletirmos todos nós enviarmos mensagens qual é o Moçambique que nós queremos qual é o tipo de manifestações que vamos querer nos próximos tempos quais são as tuas sugestões quais são as tuas ideias a verdade é uma é que nós não vamos parar até a reposição da verdade eleitoral nós não vamos parar até que a vontade do povo seja reposta como não tem a verdade absoluta por isso que está em aberto amanhã estamos em grande mas comece a enviar para o PVT quais são as tuas sugestões quais são as tuas ideias vamos debater também vamos fazer a nossa conferência do povo para a reflexão sobre quais são os métodos quais são as ideias para as próximas manifestações até aquilo que eu disse a Fralimo ficar de joelhos perante o povo então meus irmãos meus amigos muito obrigado por tudo obrigado pela vossa presença um forte abraço para todos vocês um beijo e tchau e aí e aí Obrigado.